Olá pessoal, nesse vídeo vamos estar mostrando como você pode estar realizando a busca por uma palavra dentro de uma página da internet. No nosso caso, vamos estar utilizando o navegador Cromer. Se no caso você não conseguir encontrar a palavra que você quer dentro da página, você pode estar utilizando uma palavra sinônima, ou então você pode estar utilizando só o início da palavra, porque como sabemos, as palavras podem terem outras conjugações, outras derivações, outras flexões, então escrevendo só o início da palavra, ele também consegue localizar, tá ok? Se você estiver no navegador Android, você vai clicar nos três pontinhos lá em cima, se você estiver no iOS, no iPhone, você clica nos três pontinhos lá embaixo. Depois de clicar nos três pontinhos, você procura por localizar na página, ou então alguma coisa do tipo, aí você clica aqui. Depois você vai escrever a palavra que você quer, você vai usar a setinha para descer, ou então a setinha para subir. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado, a palavra que eu procurei foi população e deu certo, então até a próxima. Tchau, tchau.